Durante a exibição da matéria Pé de Meia, nós tivemos um problema técnico, então por isso, em respeito a você, nós iremos reexibir essa matéria do Sidney Cardoso. Os alunos do Ensino Médio da Rede Pública terão uma conta digital criada pela Caixa Econômica Federal, onde será depositada uma parcela única mensal de R$ 200. Será mais de R$ 1.500 ao final de cada ano concluído. O pagamento será feito pelo governo federal através do programa Pé de Meia, do Ministério da Educação. Os depósitos serão conforme o mês de nascimento dos alunos. Como, por exemplo, estudantes nascidos entre janeiro e fevereiro recebem em 26 de março. Os nascidos nos meses de março e abril deverão receber em 27 de março. Já os estudantes que são de maio e junho, a previsão de pagamento é em 28 de março. Em 1º de abril será para quem nasceu em julho e agosto. 2 de abril para estudantes de setembro e outubro. E o pagamento da primeira parcela encerra em 3 de abril para os alunos nascidos em novembro e dezembro. Segundo o Ministério da Educação, o Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade poupança, para que os alunos do ensino médio público possam concluir os estudos e, com isso, seja promovido a inclusão social pela educação. Se o estudante for menor de idade, será necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta. Já se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para receber o dinheiro. Todo o processo de acesso à conta digital deve ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Também será possível fazer o saque dos valores, exceto o valor de R$ 1.000,00, que poderá ser sacado somente após o estudante se formar. Os depósitos ficam assim, R$ 200,00 para efetuar a matrícula, R$ 1.800,00 em nove parcelas e R$ 1.000,00 ao final do ano letivo. Mais R$ 200,00 pela participação no Enem. Os valores serão depositados no primeiro, segundo e terceiro ano, podendo chegar a R$ 9.200,00 por aluno. Dúvidas sobre o programa podem ser esclarecidas pelo portal do MEC ou pelo número 0800-616161.